Fala meu povo, como que vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo No vídeo de hoje nós estamos aqui, acabou literalmente agora, eu acabei de assistir, acabou de sair Lá no canal da Bandai Namco, uma gameplay do início do Armored Core, né? Parte do início e depois também umas partes mais à frente do jogo Mostrando diversas coisas do combate, gameplay, chefes, tá muito bacana Então a gente tá tendo aí mais informações sobre o game São acho que uns 10 minutinhos de gameplay, se eu não me engano Tá? Vamos mostrar isso aqui hoje Lembrando, se quiser participar aí para ganhar um Play 5, acessa o primeiro link na descrição ou no comentário fixado E vamos ver a gameplay de Armored Core 6 que tá bacanudo Eu tô bem animado para jogar este game, né? E eles estão aí se inspirando um pouco, bebendo da fonte dos jogos que eles já vieram fazendo há muito tempo E dando uma leve modificada no Armored Core Mas lembrando, esse jogo, eu sempre falo, se eu vou repetir, não é só os likes, beleza? Mas tem identidades aí do que a FromSoftware vem sendo construindo neste game E vamos lá ver a gameplay do Armored Core Lembrando que se eu precisar pausar alguma coisa aqui para dar alguma informação, eu vou fazer isso Tá? Porque aí desse vídeo não é só reagir, é mostrar algumas coisas, porque eu já assisti ele, né? Aqui ele tá explicando um pouco sobre a história Nosso protagonista é um mercenário independente Que está ali à procura de uma substância chamada coral Que é ali a briga do jogo, né? O jogo se passa numa história fora de Armored Core Na verdade, os Armored Core eles são assim Você não tem uma ligação direta de um e o outro, geralmente Esse aqui é totalmente diferente, você não precisa ter jogado nenhum Armored Core Para ter jogado esse, tá? Aqui a gente tem um pouquinho da visão da HUD Do game, algo que a gente não tinha visto antes A gente tem a altitude, a gente tem ali a velocidade Eu vou mostrar com mais detalhes, porque Eles vão mostrar, vai ficar mais a gameplay sendo mostrada E depois ele vai mostrar mais a HUD do game direitinho, tá? Aqui a gente tem um lançamento Essa daqui é a primeira missão, provavelmente, tá? E eu vou explicar o porquê que essa aqui é a primeira missão Os gráficos do jogo estão bem legaisinhos, né? E a gente tem o AC Esses AC são, o Armored Core, né? O robô, são totalmente customizáveis Essa aqui é a versão que eles jogam na gameplay Mas você vai ter, provavelmente, um totalmente diferente Apesar que no começo, talvez você comece com esse aqui Porque é o começo, né? Por que que esse aqui é o começo, né? Eu vou pausar aqui só pra gente mover É... Porque aqui no cantinho a gente tem Obtém a Mercenary License Ou seja, a gente tá pegando uma licença de mercenário Que é o que o nosso personagem vai ser no jogo Então, pra mim, isso aqui é a missão de início A missão de tutorial do game, tá? A gente tem o AP aqui embaixo Que são os pontos de vida O Repair É que tá cortando um pouquinho aqui Mas tem o Repair aqui embaixo Que é a sua cura Ele não mostra como é feita a cura no jogo Mas eu não sei se isso demora a fazer Se você tem que parar num cantinho pra fazer Tá? Mas você tem essa cura O slot de expansão Que se eu não me engano é algo novo A gente tem a barra de boost Que a gente pode andar E aqui no canto A gente tem o... LB, RB, LA e RA Que são ali os ataques da arma do braço direito Left arm O ombro direito O right arm, né? O RA E o LB que é o outro ombro A gente consegue ver Quando o personagem dá um ataque melee Lá no LA aparece overheat Porque você não consegue ficar toda hora Atacando melee Na barra de mira também Você consegue ver que ela vai enchendo Você não consegue espamar Ataques de... Ataques melee, né? A não ser que tenha Algo, alguma arma Algum upgrade Que você possa colocar Que vai fazer isso, tá? Cara, isso aqui é bem interessante Olha só Ele tá ouvindo que os soldados Estão conversando Antes de atacar Beleza, agora foi e atacou Ó, ele utilizou os mísseis do ombro Tanto que tá ali em reloading Tá? É lá E utilizou o ataque ali Que deu overheat Isso aqui é muito Sekiro Não sei se vocês lembram Que você pode fazer o eavesdrop, né? Que é tipo É... Ouvir o que a pessoa tá falando De longe o inimigo tá falando E depois você vai e ataca o inimigo Pode usar o boost pra navegar, né? Você tem limites Não pode ficar usando isso direto Por exemplo Você vê que ele consegue Se manter no ar Mas pra você aumentar Um pouco a sua altitude Você gasta dessa barra de boost O combate tá bem padrão Da franquia, assim, né? Você... Essa parte de gameplay Pelo menos E aí, ó Pum Um ataque físico E ele tem um overheat Você não pode spamar, né? Essas catapultas verticais É muito o negocinho Do cavalo de Eldor Ring, né, cara? É legal que eles aproveitam Mecânicas dos jogos Souls Mas adaptam pra um jogo de robô Tipo É legal É muito bacana isso aí E aqui a gente tem um mini-boss, né? Olha o tamanho desse bicho Um helicóptero, né? Um helicóptero gigante Ele precisa derrotar Especiar a Heavy Combat Helicopter Então... Olha lá, você vai dar dano, né? No controle dele de altitude Pra você conseguir acertá-lo E você causa um stagger A barra dele ali de cima Ficou vermelha, né? Em cima do HP tem uma barra Que é a barra de stagger Que é a novidade aí do jogo E aí você causa mais dano Aqui a gente tem o emblema Que a gente pode customizar Geralmente a gente pode desenhar Este emblema E aqui a gente tem diversas partes Do nosso Armo de core Como, ó As armas do braço direito Que ele tá mesclando As armas do braço esquerdo Que geralmente você coloca Ataque físico As back units, tá? São as de trás A cabeça, lá Você tem tudo ali Atitude e tal É muito detalhezinho, tá? Você tem bastante coisas aqui Armas Braços As pernas, ó As pernas mudam De acordo com o seu personagem E aguenta pesos diferentes, tá? Isso daí é algo bem Que eu já entrei muito em detalhe Sobre Cada parte, né? Do core Mas é basicamente isso Isso aqui é como As missões são dadas, tá? Sim Você vai ter a lista de missões Você vai selecionar E você vai ter um resumo da missão Do que você tem que fazer antes dela É tipo um briefing da missão E é um NPC explicando pra você Assim como funciona nos Armas de core Assim como é que funciona aqui no 6 Olha lá Você vai ter que atacar Essa estrutura gigante E o foco é você atacar Esse gerador de laser aí Olha lá Então você vai ter que destruir Os subgeradores Porque ele tem um escudo ali Olha lá Só bem explicadinho Pro jogador Isso aí vai ser uma missão Mais à frente do jogo Não sei se é depois do tutorial Nem nada A gente tem uma área bem desértica, né? Você vai ter que procurar o Strider A princípio ele não mostra Nenhuma direção De onde você tem que ir, ó Mas depois eu acho Que ele começa a mostrar Você vai ter uns inimigos No meio do caminho Mas eu acho que é aquilo lá atrás, né? Dá pra ver um negócio gigante ali O combate parece estar bem fluidinho, né? É legal porque Os combates dos Armas de core Foram melhorando com o tempo Mas eu quero ver agora Com controle mesmo Como é que tá a fluidez Porque são vários anos aí Fazendo jogos mais fluidos, né? Mais rápidos Melhorando muito a jogabilidade A From Software E a gente tem, ó Criatura gigante, ó Ele vai atacar a primeira perna ali Ó, você tá vendo Que ele tá com pouca vida ali Não vai mostrar ele curando Quer ver, ó Eu acho que ele corta Ó, três Olha lá Ele usou dois reparos Kit de reparo E cortou Eles não mostraram Como funciona a cura Eu queria muito ver É muito legal lidar Com essas estruturas gigantes Melhorando até um pouco Vai ter co-op Até seis pessoas Pelo que eu vi No game, tá? Parece que vazou Essa informação E vai ter um modo Espectador ainda O que vai poder criar Bastante diferenças No combate Depois eu vou fazer um vídeo Sobre isso Eu vou me informar Um pouco melhor Aqui ele tá destruindo Os geradores Agora eu não sei Se é a mesma missão Acho que não Porque mudou, né? Tá de neve Aqui ele... Eu não sei se esses aliados A gente vai poder recrutar Pra jogar com a gente Com o Up Offline Ou se esses aliados Serão necessariamente Pessoas online Pra jogar com você Mas deve ser bem divertido Fazer as missões dele online Porque como é um jogo Dividido por missões Deve ser bem legal, né? Você chama, hein? Pareia com um amigo Ele joga aquela missão Tem bastante inimigo, né? Bastante Se daí você tomar um laser Desse aí vai Metade do seu... Do seu AP ali Da sua vida Isso é legal Isso aí é muito bacana Quando você tem a comunicação Com outro inimigo A gente tinha, né? Isso Em alguns armôs de core Geralmente você não tem Muito contato Isso começou lá No armô de core 2 Que tinha o Nineball Tinha o outro Era maneiro E aqui a gente tem Um combate de boys, ó Contra um... Outro armô de core A gente fazia muito isso, né? Nos outros armôs de core Que a gente tem um modo arena Aqui eu acredito que vai ter também Que você vai lutando Com vários ACs, né? Com vários inimigos Você vai subindo no ranking Mas aqui ele parece ser um chefe De fase mesmo Não um chefe de arena Que você só luta Diretamente com o chefe É como se fosse um boss rush Contra outros NPCs, né? Aí ele quebrou Deu um stagger no inimigo E ele tira muito dano Foi de base Mano, esse core aí Ele é muito maneiro, cara Olha a barreira Que ele tem Maneiro, velho Ele apareceu Acho que no trailer Já, né? E ele tem uma barreira De choque Olha lá Lutas de bosses Você encontra Geralmente no final de missões Olha lá Dando desafios Até mesmo Para os mais poderosos Robôs, né? E ficou bem Bullet Hell Isso aqui Olha lá Você vai ter que aprender Sobre os movimentos E tal Ficou bem cadenciado O combate De certa forma E você tem que aprender Bastante, né? É muito É muito Bullet É legal Se você está vendo Só esse inimigo Acabou Mas só esse inimigo Que a gente viu aqui Você viu que tem uma variedade Incrível de golpes Isso é legal Isso é legal pra caramba Ele tem golpe de fogo Golpe de choque Golpe melee Chuva de mísseis Tem mais um teaserzinho Aqui pro final Tá, galera Deixa a gente Encerrar Teaser mostra algumas coisinhas Algumas landscapes Mas Não é nada demais, não Estão animados pro jogo? Eu estou um pouquinho animado Pra esse jogo, hein, galera Eu gostei Eu joguei Todos os armor de core ali Um pouco Teve uns que eu não terminei Mas eu joguei em geral Todos Fui vendo a evolução Do armor de core Eu não lembro Acho que esse robôzão Não tinha no trailer Antigo Acho que não, velho Acho que é outro Se tinha era muito rápido Que ele aparecia Tipo um tanque de guerra Aí, esse daí Foi aquele inimigozão Lá que a gente viu E tem uma variedade Incrível de ataques Esse boss aí Esse daí a gente viu No final do Da primeira gameplay Do jogo, né Teve a luta Contra esse bicho aí Armor de core 6 Massa Massa Bacanudo demais Ó, a gente tem aqui Informações da Standard Edition, tá Que vem o jogo E a edição Deluxe Que vem Isso aqui E vem Os Artbook E Soundtrack Eu gosto que a Funsoft sempre manda Deluxe Edition Bem assim Simples, né Você não Ó, vou comprar Deluxe E vou ganhar Algo absurdo Não Nada que atrapalhe No jogo São sim apenas Algumas coisinhas, né E você pode ter Uma customização Aqui se você Dar um pre-order Isso aqui Que é a Tenderfoot Eu não sei se tá Em pré-venda já Vou dar uma olhada aqui Me aviso pra vocês Guys, eu vim aqui A gente já tem Bem que a pré-venda Do Amor de Core Lá na Na Amazon Eu não sei Se é a pré-venda oficial Acho que sim Porque tá aqui Bandai Namco É Eu vou deixar o link Na descrição aí Da pré-venda Tá nos comentários fixados É Vocês dão uma olhadinha lá Mas Eu acredito Que não Seja oficial Da Amazon Porque tá com a previsão De entrega pra 5 ou 8 de setembro Então tipo 10 dias depois Do lançamento Do Amor de Core Caso você não tenha pressa Eu vou deixar o link aí Mas chegando A versão oficial Do Amor de Core Eu vou postar aí Na comunidade Caso tenha Beleza Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do jogo Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Um grande beijo Um grande abraço Até a próxima E tchau E tchau